E aí pessoal, hoje vamos ver a roupa do Tucano, que é a roupa que tá pra ser comprada. Pra mim parece que a loja não tá mais igual, pra todo mundo era igual, fraga. Agora pra mim pode ser igual, igual pro outro, no caso do Ed William que eu tava jogando com ele, inscrito do canal. Ele tá com outras roupas nas lojas e também uma coisa que achei estranho, que não tem a parte de baixo, pelo menos essa do Tucano. Praga tá com o Rabinho do Lobo aqui, e essa é a minha loja atual, tá? Tem um negócio de casca de ovo, nada a ver e tal, mas as primeiras lojas foram bem melhores. Então vamos aplicar o Tucano, aí, e vamos jogar uma partidinha aqui. Vamos lá, tamo no nível 11. Eu vou jogar, eu acho que depois dessa partida eu vou jogar algumas partidas ouvindo músicas, assim, aleatórias. E upar um pouco mais. O meu objetivo era chegar no nível 40, né? Mas teve o Avengers aí, que eu trai, ah, dei pra caralho. E vamos ver se a gameplay tá avançada aí, como... Pelo menos no... A gangorra a gameplay tá avançada, sabe? E a gente tem que vencer, até hoje eu não venci nenhuma. E, tipo, não vencer nenhuma nesse jogo não é nenhuma novidade, tem poucas pessoas. Me falaram que tem uma pessoa que venceu 100 partidas, cara. E eu acho que, tipo, pra vencer 100 partidas tem que jogar muito, porque... Apesar que você pode decorar um pouco as fases, depende muito de onde que você começa. E é bem aleatório, quando que você começa, então tudo é aleatório. Então depende um pouco de sorte. Mas vamos ver, né? Quem sabe um dia eu venço. Mas eu tô sendo sincero. Quando eu joguei... Ah, meu Deus. Tá de sacanagem. Na entrada do jogo eu fui desconectado. Meu analógico zoado. A vida é normal. Minha vida tá normal. Espera aí, deixa eu ver alguma coisa aqui. Enquanto carrega... No Playstation não tem como pausar o vídeo, né? Só se eu editar, mas tá louco que eu vou editar um vídeo. Não sei se é porque eu tô no Wi-Fi. Eu fui jogar um League of Legends e aí eu desconectei o Play 4 do... Desconectei o Play 4 do... Do cabo. É, agora vai. Vambora. Tamo na segunda fileira. Ah, essa fase aqui é um saco, mano. Olha, olha. O tumulto. Esse jogo é um simulador de como vai ser a vida depois do Corona. Ai! Ai! Calma aí. Calma aí. Eu tô apertando o X, mas não vai. Esses negócios aqui... Se você tiver uma boa estratégia... Ah, tem que usar o Dash. Eu chamo isso de Dash, véi. Qualquer jogo que tem alguma coisa assim, eu chamo de Dash. É mega minzeiro aqui. Dá pra passar, ó. Ah! Os caras me atrapalharam, mas no fim me ajudaram. Viu? É muito aleatório, mano. Muito aleatório. Eu devia ter... Eu trouxe uma gameplay em dupla. Ó, cê viu? Isso aí foi jogada perigosa. Foi uma jogada profissional. Agora a gente tem a escolha, né? Eu vou tentar passar pelo meio, véi. A gente tá dando só... Nossa. Pera aí, calma aí. Até agora ninguém passou. Dash. Pulo. Pulo e dash. Aqui, ó. Pulo e dash. Pulo. Nossa, conseguimos. Conseguimos aqui. Oitava colocação. O que eu mais gosto é o slap do baixo nesse jogo. Tum, 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 tum. Vamos ver alguém com uma skin diferente. Esse pombo branco aí apareceu pra eu comprar também, mas eu não... Esse roque também... Eu queria a do largato, mano. Mas a do largato foi 7 mil cada. Foi meio desproporcional a minha conta bancária nesse jogo. Ah, outro cara com tucano. Tucano diferenciado. É... É. Fim do round. É um tucano diferenciado. Tucano roxo. Agora eu acho que só a gente que é tucano, hein. Tamo representando a raça do tucano roxo. Uma raça em extinção. Só quem tem o tucano roxo tá vendo até agora, hein. Loucura nas alturas. Essa fase é tipo a fase anterior, porém não tem os canudos, né. Um canudo. Não é, não. Acho que essa fase aí... Dá pra passar, dá pra passar suave. Vamos ver qual colocação. Tamo em segundo de novo. Segunda fileira, né. Que eu falo. Uh. Aí agora é só ver a direção que vai em crescente. Aí... Aqui é decrescente. Mas aqui é crescente. Aqui é decrescente. Aqui é crescente também. Bom, beleza. Agora eu vou passar das bolinhas. Beleza. Beleza. Vamos cair, mas já é um grande avanço. Agora é bola de novo. Beleza. Aí. Pronto. Easy peasy. Aí. Pronto. 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 Nossa, essa aqui é que ficou foda. Essa aqui exige... Decoreba, né? Decoreba. Aqui é uva ou tangerina? Mexerica, tangerina, só. Uva, uva, uva. É, uva. O cara vai cair, ó. Alô, eu nunca critiquei. Ninguém caiu, véi. Esses caras traiagem. Vamos ver pela outra... Me empurra não, viado. Ó, banana, vai ser banana. Posso ir na banana, posso... Vou pular na banana. Meu Deus, é aqui a tangerina. Não, aqui. Vai, todo mundo, onde tá todo mundo? Ah, nos dois lugares a tangerina. Caraca. Eu vou puxar eles também. Vem pra cá, vá, vem pra cá. Vem pra cá, vá, vem pra cá. Cereja, maçã, melão, malancia. Agora é o famoso adeus. Bye, bye. Vai ser aqui, ó. Tangerina. Banana? Puta, que par... É aqui, gente. Então é moleza. Vou ficar aqui que eu sesso. Tô desencapetado. Isso é o famoso cola. Cola é a que passa. Cola é a que passa. Tô 24 crucificados. O joguinho fica tenso, fi. Nossa, essa é mais chata. Essa é uma das mais chatas, vai. Tô. 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 Obrigado.